Bom dia e seja bem-vindo à Cíntese Informativa. Ministra das Finanças declara que a Sonangol e a Indiama serão parcialmente privatizadas até 2022. Em Portugal, Marcelo Rombelo de Souza convoca eleições presidenciais para 24 de janeiro. Joe Biden diz que os Estados Unidos da América estão de volta para liderar o mundo. O desenvolvimento a seguir. O governo vai dispersar na bolsa uma parte da petrolífera estatal Sonangol, bem como a parte da Indiama em 2021 ou no início de 2022. A afirmação é da Ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, durante a conferência da Bloomberg como tema Investir em África, realizado em formato virtual. De referir que o governo tem alistado desde agosto de 2019 pouco mais de 190 empresas públicas que deverão ser alienadas até 2022. O objetivo dessas privatizações é o de angariar verbas e reiniciar o crescimento econômico positivo que não acontece há cinco anos. Entretanto, apesar de ter garantido que as privatizações da Sonangol e Indiama avancem para 2022, a Ministra Vera Davos sublinha que o prazo vai depender da rapidez com que será possível organizar as referidas empresas e da garantia de cumprimento da Dub Diligence que serão cumprimentos das regras processuais internacionais. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, marcou nesta terça-feira as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021. A presidência portuguesa anunciou que o presidente da República assinou o decreto que fixa para domingo 24 de janeiro de 2021 as eleições presidenciais, o qual seguiu para publicação em Diário da República. A lei eleitoral portuguesa estabelece que o chefe de Estado marcará a data do primeiro sufragio para a eleição para a presidência da República com antecedência mínima de 60 dias e Marcelo Rebelo de Souza assinou este decreto 61 dias antes da data das eleições. Igualmente, a lei determina que tanto o primeiro como o eventual segundo sufragio realizar-se-ão nos 60 dias anteriores ao termo do mandato do presidente da República cessante. Entretanto, Marcelo Rebelo de Souza ainda não apresentou candidatura nem deu garantias concretas que vêm a se recandidatar, mas as sondagens já lhe dão vantagem sobre os oito pré-candidatos, com destaque para Ana Gomes, antiga eurodeputada e militante de base do Partido Socialista, bem como António Ventura, líder fundador do Chega. O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assegurou que os Estados Unidos da América estão de volta e prontos para liderar o mundo. Num discurso em que as palavras, os Estados Unidos estão de volta e preparados, foram repetidas várias vezes, Joe Biden prometeu combater a ameaça existencial das alterações climáticas. Quero ser claro, disse Biden, não subestimo nem por um segundo as dificuldades em cumprir os ousados compromissos de combate às alterações climáticas, mas, ao mesmo tempo, ninguém deve subestimar nem por um segundo a minha determinação em fazê-lo, prosseguiu o presidente eleito dos Estados Unidos da América, que já anunciou quem serão os seus colaboradores no âmbito da segurança nacional e da diplomacia. Este foi o primeiro discurso de Joe Biden, depois de, na segunda-feira, Donald Trump ter aberto o caminho à transição do poder, processo que estava a ser bloqueado pelo atual executivo, sustentado a decisão na crença infundada de que o resultado das presidenciais era fraudulento. Foi, então, a nossa primeira presença informativa. Mantenha-se sempre deste lado e não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News Informação atualizada e cidadania Abre! Impecial Abre! Empecial Abre! Empecial Deux Obrigada! called Obrigado.